E aí pessoal, tudo certinho? Espero que sim, onde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco até então. A sua primeira vez, não tem inscrição? Conheça o canal. Conhecendo e gostando, se inscreva, nos ajuda a crescer. E por favor, divulgue seus amigos, quanto mais inscritos e joinhas, é bom, mostra que o assunto é importante, perdão, mostra a participação de vocês. E é claro, o canal cresce, é importante. Eu tenho sempre que frisar isso, porque sempre tem gente nova chegando, por sinal. Prefeitura de Ribeirão Preto estuda, compra o maldito assunto de novo. Vacinas contra o coronavírus. Cotidiano, a cidade on Ribeirão. Vira a ficha. Seguindo aqui, STF formou maioria para liberar compra da vacina de coronavírus, resultados, perdão, por estados e municípios. Porém, compre a compra, por sinal, deve ser dificultada. Notícia acidadeon.com barra Ribeirão Preto. Notícia compartilhada por link no status do WhatsApp pelo Ismael Colose, às 7 horas e 53 minutos da noite, desta terça-feira, dia 23 de fevereiro de 2021. E assim caminha, e assim vai. Quero saber o que você acha sobre isso. Você que acompanha, que está consciente, que não é alienado perante tantas coisas. E aí, aonde a notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavaleiro Aparece, tem mais que na bota.